Olá pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Pedro Cardoso, estou muito entusiasmado por estar aqui nesta reunião da oportunidade comercial HOM, que eu me chamo, HOM, da Herbalife. Estou muito empolgado para poder passar para vocês algumas das informações do que é a nossa companhia, o que são os nossos produtos, o que é o nosso negócio e ver como é que você pode se encaixar nisso ou se o nosso negócio é para você. Então, primeiro que tudo, gostava de explicar mais ou menos quem eu sou. Basicamente, eu sou membro da equipe de Chairman's Club de Herbalife 6 Diamante 20K. Para você que está começando hoje, isso não significa nada. Mas, basicamente, há 25 anos atrás, eu iniciei a minha atividade na Herbalife através de um grande amigo meu chamado José Luiz Gonçalves, que é esse cara aí da esquerda da foto. E há cerca de 25 anos, ele me convidou para ir em uma apresentação exatamente como essa, só que ao vivo e na cidade de Inglaterra. Eu tive que fazer duas horas e meia de avião para assistir exatamente aquilo que vocês estão hoje assistindo, sentadinhos em casa ou na casa de um amigo. Mas, naquele tempo, não havia internet. Naquele tempo, não havia as tecnologias que a gente tem hoje. Hoje, você pode estar num telefone assistindo a esta H&M, naquele tempo não existia. Eu fui lá para conhecer. Achei bem interessante. Me falaram que umas pessoas tinham perdido peso, umas pessoas estavam ganhando algum dinheiro. E eu, realmente, saí de lá empolgado, achando que realmente poderia ser alguma coisa para mim. Lá, eu conheci um cara chamado Alan Lorenz. Ele, hoje, é um dos distribuidores tops da Herbalife, nove diamantes. Um dos caras mais reconhecidos mundialmente da Herbalife. E, realmente, eu fiquei empolgado. Comecei a pensar que talvez eu pudesse fazer uma renda extra com a Herbalife. Na época, eu trabalhava na multinacional americana. Eu era supervisor de transportes de uma empresa em Portugal. Sou licenciado em matemáticas aplicadas pela Universidade Autônoma de Lisboa. Então, eu era um cara que estava relativamente bem de vida. Não estava procurando nada, assim, ah, eu estou procurando desesperadamente uma oportunidade. Não, eu estava bem, estava numa vida estável. Mas eu queria, realmente, algo mais para a minha vida. Naquela época, eu pusava 54 quilos de peso. Portanto, para vocês terem uma ideia, eu era o cara mais magrinho que tinha na minha rua. Para vocês terem uma ideia, eu ganhei 11 quilos em três meses usando os produtos da Herbalife. Está claro que isso varia de pessoa para pessoa o ganho de peso. Mas comigo funcionou muito bem. Eu tinha problemas de absorção. A partir do momento em que eu comecei a usar os produtos, a absorção melhorou e eu comecei a conseguir ter a melhor absorção dos alimentos. E, por isso, ganhei 11 quilos de peso. E, para vocês terem uma ideia, eu hoje mantenho praticamente esse peso. E já se passaram 25 anos. É bom quando passaram 25 anos e você ainda está no peso, 25 anos atrás. Então, sobe um pouquinho, baixe um pouquinho, mas nada do outro mundo. Sempre usando a Herbalife esses últimos 25 anos, realmente, na minha vida. No meu primeiro evento da Herbalife, me falaram que, se eu levasse um grupo, se eu trabalhasse, conseguisse levar um grupo, eu poderia não só fazer uma renda extra, como também eu poderia fazer uma carreira na Herbalife. Não só eu, como os amigos. Então, no meu primeiro evento corporativo, que eu fui da Herbalife, eu consegui levar 50 pessoas do meu grupo e, com isso, eu trabalhei com elas e consegui nada mais, nada menos do que ganhar aquilo que a gente chama de viagem de incentivo. Naquele tempo era muito difícil. 25 anos atrás, você tinha que fazer uma pontuação muito alta. Para vocês terem uma ideia, naquele tempo tinha que fazer 100 mil pontos. Hoje, uma pessoa que começa tem que fazer cerca de 15 mil pontos para ganhar a viagem de incentivo. As coisas são muito mais fáceis. Mas eu trabalhei arduamente para conseguir... Coloquei 21 pessoas trabalhando comigo arduamente, todas vendendo produtos, recrutando pessoas. E conseguimos chegar, então, à equipe de milionários. E, com isso, ganhamos nada mais, nada menos do que as férias de incentivo do ano de 1992, pago em 93, que era um cruzeiro. Naquela época, não havia esses navios imensos. Era um navio menorzinho, mas que mudou completamente a minha vida. E depois de 12 anos de trabalho árduo, dia e noite, eu sempre fui um cara de trabalhar muito. Eu trabalho 20 horas por dia, não tenho problema nenhum dormir 4, 5 horas por noite. E trabalhar arduamente, porque ninguém possa pensar que um negócio vai dar certo e que você vai ter um estilo de vida maravilhoso se você não se dedicar arduamente ao negócio. Então, eu fui daqueles que me dediquei muito. Em 12 anos, consegui chegar à equipe de chairmans. E, claro, quando você chega à equipe de chairmans, que é uma das equipes mais altas dentro da Herbalife, então, você passa a ter um estilo de vida maravilhoso. Hoje, a gente viaja pelo mundo. Acho que já conhecemos quase todos os países importantes. Colocaram aqui algumas imagens interessantes dos últimos passeios que a gente fez, ou de alguns passeios que a gente fez. Esse é o Expresso do Oriente, que sai de Veneza e vai até Paris. Nós já fomos na Índia, no Taj Mahal, na Ásia, na Grécia. Inclusive, vão ser as férias do ano que vem da Herbalife, vão ser na Grécia, também vai ser muito bacana. As férias de chairmans. Estivemos há bem pouco tempo na Índia, onde nós fizemos palestra, fiz palestra lá agora na Estravaganza. Foi muito bacana. Estivemos também agora chegando das férias desse ano de chairmans, onde nós tivemos em Londres, na Escócia. Então, nós temos tido um estilo de vida maravilhoso com a família. Nós estávamos lá cantando Felices Los Quatro, porque os quatro da família e todos animados. E realmente é inacreditável o que pode acontecer se você levar esse negócio da Herbalife a sério. Mas vamos então falar um pouquinho sobre a nossa empresa, sobre como é que funciona o nosso negócio da Herbalife. Então, primeiro que tudo, seja bem-vindo. Você que está pela primeira vez, eu quero que você entenda que nós estamos fazendo essa conferência para você, que está pela primeira vez. E eu vou tentar conversar o máximo possível com você. Então, basicamente, o que é que te trouxe até aqui? Pode ser de independência financeira, um novo destino, de vida. Você quer estar mais próximo da sua família, realizar algo pessoal, construir um novo projeto de vida. Tem muita coisa que atrai as pessoas à Herbalife, tá? No meu caso, foi uma renda extra. No meu caso, foi uma renda extra de R$500. Naquela época, eu tinha meu emprego, eu estava relativamente bem, mas não sobrava dinheiro no final do mês. Aliás, sobrava mês no final do dinheiro. E então, para mim, R$500 extra já fazia uma grande diferença. Sabe naquela semana que você não tem mais nada para fazer? R$500 faz uma grande diferença. É um restaurante, é uma comidinha, é mais alguma coisa dentro da geladeira. Então, foi para isso que eu entrei. Não foi por questões de, sabe, profissionais ou o quê? Então, mas cada um tem a sua maneira de entrar. Então, o que é que você acha importante ter? E se você acha importante ter um projeto de vida? Lógico, cada um tem o seu próprio projeto. Tem gente que o projeto de vida é pagar as suas contas, tá? E se chegar no final do ano, quando tiver 65 anos e tiver pago todas as suas contas, já se considera uma pessoa vitoriosa. Mas há outras pessoas que têm outros tipos de projetos de vida, que têm outras vontades. Então, não importa o tamanho dos seus planos, o que importa é que você precise de um veículo para realizá-los, tá? Não importa, porque é muito interessante quando a gente fala para as pessoas a ambição, a vontade. Como diz o meu amigo lá do Rio Grande do Sul, vareia muito de pessoa para pessoa. Então, a gente não consegue ver. Então, por exemplo, às vezes, as coisas são tão pequenas, mas elas são o objetivo de uma pessoa. E, às vezes, elas são tão grandes que as pessoas realmente precisam de veículos, tá? Que possam levá-los a ter sucesso. Por exemplo, se você é um jogador de futebol de sucesso, você sabe o patamar de estilo de vida que você pode ir, né? Claro, se você for um boxer, né? Uma pessoa do boxe. Você viu agora a última luta agora, né? O cara ganhou lá mais do que custou o Neymar, o cara ganhou em uma hora. Então, quer dizer, depende onde você está posicionado, como você está posicionado, em que plano você está posicionado. Não adianta você achar que, tendo uma profissão que pague mil reais por mês, que você vai ter um estilo de vida maravilhoso no futuro, porque essa profissão vai continuar pagando os mil reais por mês, tá? Então, Herbalife pode te ajudar a conquistar isso. Mais conforto, porque o nosso... Sabe, uma das coisas que eu gosto da Herbalife, as pessoas sempre perguntam, poxa, Pedro, por que você deu certo na Herbalife? Olha, eu vou te falar por que deu certo. Porque eu gosto de trabalhar com quem eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero. Talvez eu seja um pouco rebelde, talvez tenha sido um pouquinho de rebeldia de criança, mas eu acho que isso, para mim, é bacana. Então, o mais conforto para mim, por exemplo, era poder acordar a hora que eu quiser, tá? Mais tempo com a família significa que eu posso... Não é que eu não trabalhe muito, mas eu posso dar o tempo para a família que me interessa. Por exemplo, vou dar um exemplo interessante, tá? Quando a minha mulher engravidou pela primeira vez, ela tem aquele pré-natal que tem que fazer, tem que ir lá no médico. Eu fui em todos. Pô, Pedro, um cara que tem uma posição, que tem gente no mundo inteiro, que não sei o que, como é que você consegue ir com a tua mulher? Porque eu organizo o meu tempo para fazer aquilo que eu quero. Eu não tenho um patrão que me diz assim, olha, você vai ter que fazer isso para fazer aquilo. Não. Eu é que tecido. Isso é bom, às vezes, e é ruim, às vezes. Porque, às vezes, quando você não tem que fazer nada, e não tem um patrão que te diz para fazer, às vezes, você não faz mesmo. Mas, aí, você tem que ter um pouquinho a mentalidade boa, nesse sentido, tá? Às vezes, menos tempo no trânsito é uma coisa muito boa. Você saber que você pode trabalhar trocado. Ah, o trânsito é às oito? Tá bom, eu vou às dez, né? Ou vice-versa. Ah, o trânsito é às dez? Ah, eu vou às oito, tá? E não ter que ir, entre aspas, com a manada. E, às vezes, uma renda extra. Apenas você fazer um algo mais que pode te ajudar. Ah, você já tem o teu salário, você já vive relativamente bem. E, às vezes, você está ali, curto, 500 reais ou mil reais, que faz a diferença. Então, você pode usar a Herbalife para fazer, por exemplo, como uma renda extra, tá? Na realidade, Herbalife significa agente no comando. Tem muita gente que gosta disso, tem gente que não gosta disso. Eu me lembro perfeitamente, quando eu saí do meu emprego e para fazer o meu primeiro mês da Herbalife a tempo completo, foi muito estranho. Porque cheguei lá no dia 31 e não entrou dinheiro nenhum na minha conta. Eu estava habituado a essa segurança. E agora, como é que vai ser? Entendeu? Mas, depois que eu já estou há 25 anos fazendo isso, eu te digo uma coisa. É muito melhor você não ter essa segurança do fim do mês. E essa só depender de você. Então, é você no comando. Porque, como dizia um grande amigo meu, quando você trabalha para os outros, você trabalha para os outros. E a gente não pode deixar de pensar nisso. Quando você trabalha para os outros, você trabalha para os outros. Então, a única maneira de trabalhar para você, escreve, é trabalhar para você. Não tem outro jeito, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa de todas, o que é Herbalife? Às vezes, é interessante, porque eu falo com as pessoas, às vezes, no avião, ok? Aí, as pessoas dizem, Ah, Herbalife, Herbalife. O que é isso? Então, Herbalife. Na parte das pessoas, elas têm uma noção do que é o produto Herbalife. Vem a cabeça das pessoas, Ah, Herbalife é nutrição, é perda de peso, é um produto... Até hoje, eu nunca vi ninguém que disse que Herbalife é um produto ruim, que não presta. Todo mundo fala bem de Herbalife, todo mundo acha Herbalife o melhor produto para quem quer emagrecer. Depois, a pessoa diz, Ah, talvez eu vou fazer, talvez eu não vou fazer. Mas a grande maioria das pessoas identificam Herbalife como um produto, não como um negócio, tá? Mas qual é esse negócio de Herbalife? Que empresa é essa? Às vezes, é interessante que eu pergunto para as pessoas assim, você conhece Herbalife? Conheço. Onde é que é a empresa? As pessoas começam a pensar, a empresa, hum, acho que é lá do interior de São Paulo. Olha, quase, quase, não é bem, é lá de Los Angeles. Mas é de Los Angeles? É. E nós temos fábricas no mundo inteiro. Ah, é. E nós temos 35 anos de história. Ah, é. É. E você sabia que só no Brasil nós já estamos há mais de 20 anos? Ah, é. E sabia que nós temos negócio em mais de 90 países, com consultores em 90 países, e que um consultor que começa negócio no Brasil pode fazer nesses 90 países? Ah, é. Aí a pessoa, ah, é, é, é. Aí fica realmente, vai mudando a coisa. Outra coisa é a credibilidade. Nós temos a terceira maior empresa do mundo e a segunda em termos de marketing de rede. Em venda direta, uma delas aqui está. E outra coisa, nós somos a terceira a caminho de ser a primeira, tá? Isso aí não há nenhuma dúvida do que vai acontecer. Somos a marca número um em gerenciamento de perda de peso a nível mundial. Portanto, quando as pessoas falam em perda de peso e alguém pergunta, para qualquer pessoa no mundo inteiro, perda de peso. A primeira coisa que vai à cabeça das pessoas é uma life, né? E, em segurança, nós somos no Brasil líder, no shake, no segmento, está 67% da participação. Ou seja, nós temos 67% e depois todos os outros juntos, que têm latas redondas, que dizem que é igual à nossa, eles todos juntos são 30 e poucos por cento do mercado. Lógico que não são iguais à nossa, porque o formato da lata não significa o que está lá dentro. É como você ter um carro, uma BMW de 35 anos atrás e uma BMW de 30 de agora. São carros totalmente diferentes. Então, nós temos 35 anos de desenvolvimento de produtos, 35 anos de desenvolvimento de pessoas, organizações, etc. Então, gente, além de ser também empreendedorismo e qualidade de vida, com a Herbalife você trabalha por conta própria. E aqui é o bacana da coisa, que eu já falei lá um pouquinho para vocês. Então, basicamente, a Herbalife entra numa linha de empreendedorismo, que é o quê? Você vai ser empreendedor, você vai começar um negócio próprio. Então, não é aquela coisa, ah, vou ter um patrão. Não, você vai ter patrocinador, a pessoa que te convidou, e você vai ter pessoas que vão te ajudar, porque na Herbalife é uma coisa muito interessante. A última coisa que a gente esconde das pessoas é esconder das pessoas o que a gente faz. A gente sempre explica para as pessoas o que elas fazem, porque quanto mais elas tiverem sucesso, mais nós temos sucesso. A pessoa pode trabalhar em tempo integral ou em tempo parcial. Eu comecei minha atividade a tempo parcial, e é interessante entender isso, porque muita gente pensa que, ah, você saiu do teu emprego para fazer Herbalife por causa do dinheiro. Não. E eu, aliás, eu não acredito em ninguém que, aquelas pessoas que a cabeça deles é o dinheiro que rege. Entendeu? Eu vou aprontar o dinheiro. Normalmente, o dinheiro é igual a cachorro. Você corre atrás dele, ele foge na tua frente. Você tem que seguir o teu instinto do que você gosta de fazer. Então, no meu caso pessoal, eu tive a oportunidade, durante as minhas férias do meu trabalho, de ficar um mês fazendo Herbalife o tempo completo. E fiquei tão encantado com o que eu fiz e com os resultados. Não eram os resultados financeiros, eram os resultados com produtos, com os clientes, que eu gostei muito mais de fazer isso que eu estava fazendo do que outra coisa. Por isso, eu dei certo na Herbalife. E eu saí para nunca mais trabalhar na vida. Entendeu? Há 25 anos atrás, acabou o meu trabalho. Há 25 anos atrás, eu terminei a minha carreira de trabalhar. E passei a fazer Herbalife, que não é um trabalho, é um estilo de vida, é uma maneira de estar na vida. Aliás, eu estava falando isso com o meu filho essa semana, e a minha filha, eu estava falando isso. No dia que você encontra algo que você ama fazer, você não trabalha mais um minuto na vida. E esse é o meu caso. Por isso, eu cheguei de férias, já vou fazer eventos, já estamos aqui gravando essas coisas aqui, e estamos sempre... Mas você não para, você não te cansa. Gente, eu adoro o que eu faço, vou descansar aqui. Vamos é trabalhar, vamos fazer acontecer. Então, pode ser tempo parcial, tempo integral. Você pode conciliar o trabalho com a sua família, com os estudos. Você pode fazer um dinheiro de uma forma ética, ajudando outras pessoas a ter resultados. Isso que é o bacana. Porque, às vezes, as pessoas têm essa ideia assim. Ah, e você tem uns esquemazinhos aí, um bota o outro, outro bota o outro, e aí, tá, né? E é, ó, tem muita gente que é... Muitas empresas aí que é esquema de dinheiro mesmo. Então, não entra nessas furadas porque não é. Porque não tem clientes, não tem produtos, não tem nada disso. Presta atenção. Herbalife tem um produto real, um produto verdadeiro. Você, com Herbalife, sem nunca botar ninguém no negócio, você pode fazer um dinheiro bom, sabia? Com os passos de vida saudável, você pode ganhar um dinheiro bom sem sequer botar ninguém no negócio. Aliás, tem muita gente na Herbalife que não coloca ninguém no negócio e está ganhando dinheiro bom. O que prova que o nosso negócio não é de trazer um, traz outro, traz outro para fazer dinheiro. Não é isso, tá? Esses esquemas aí que chamam de pirâmide, não é com a gente, não. Aí você vai ter que arrumar outras empresas que tem aí, que você vai descobrir algumas que fazem isso. No nosso caso, e não tem nada a ver com isso, nós estamos baseados no cliente. Como é que um cliente vai comprar produto? Porque ele gosta do produto, ele gosta do produto, ele ama o produto, e aí ele vai comprar mais produto. E aí ele vai indicar para as outras pessoas. Porque quando você perde 5, 6, 7, 10 quilos, não tem como enganar, não tem jeito. Aí você me diz assim, poxa, Pedro, mas você era magrinho pra caramba, você não perdeu peso. Não, eu não perdi peso. Mas eu arrumei tantos clientes que perderam peso que eles, tiveram outras pessoas que viram eles. E depois eu, com os testemunhos deles, fui vendendo para outras pessoas. Entendeu? É uma coisa muito bacana. Agora, por que Herbalife? Primeira coisa de todas, nós somos a maior empresa, a melhor nesta área. E eu, como alguns de vocês que estão assistindo para a primeira vez não sabem, eu faço parte do conselho de administração da Herbalife. Ou seja, existem dois distribuidores dentro de toda a Herbalife que fazem parte do conselho, e eu sou um deles. Então, eu estou ali todos os meses, escutando o que eles estão fazendo, etc. E a Herbalife realmente investe milhões e milhões, mas são muitos milhões na sua estrutura. Nós temos as melhores fábricas dentro desta área, temos a melhor tecnologia, e mais importante, temos 300 cientistas, entre eles um prêmio Nobel, para administrar todo o nosso esquema de produtos. Então, nós não somos uma empresa fundo de quintal lá, nós somos a maior empresa certificada no mundo inteiro, com os melhores estándares mundiais de produto. O nosso produto, nós conseguimos... Para vocês terem uma ideia, a gente pega uma lata, e a gente sabe, dentro daquela lata, aqui, pode chegar no Brasil, pode chegar a Copa, qualquer país, a Herbalife sabe daquela data, de onde é que veio a soja, de onde é que veio os ingredientes, de onde é que veio, como é que foi feito, a temperatura de viagem da lata, até chegar na casa da pessoa. Inacreditável a categoria que nós temos de tecnologia. Somos a única empresa que faz esse tipo de coisa. Então, da cimento ou alimento, nós sabemos exatamente tudo. Então, não tem essa da pessoa dizer, ah, eu comprei uma lata. Não, a gente sabe tudo. Nenhuma empresa faz isso no Brasil, nenhuma empresa faz isso, poucas empresas fazem isso no mundo. Então, nós nessa área, não tem nada igual. Bem, e com isso, nós conseguimos garantir a qualidade necessária dos nutrientes dentro de uma lata e, portanto, para uma refeição. Porque não adianta você fazer uma lata redonda e dizer que é Herbalife, entendeu? É a mesma coisa que você pegar quatro rodas, botar dois paus de madeira e falar que é a ABNW. Não é, não é, não adianta. Então, basicamente, nós temos os nossos shakes, que é o nosso carro-chefe. Esse nosso shake, ele pode ser feito com vários ingredientes e o mais importante é fazê-lo com Nutreve, que é, na realidade, o nosso substituto do leite que nós temos da própria Herbalife. Então, você coloca Nutreve, coloca o shake e você tem uma alimentação perfeita, uma refeição maravilhosa. Ah, mas eu posso fazer com leite Podmas, Nutreve é melhor. Ah, eu posso fazer com água Podmas, a água tem poucas calorias, seria melhor fazer com Nutreve. E eu posso usar leite de soja Podmas, o melhor leite de soja que existe no mundo, é que não existe leite de soja, né? O melhor, é extrato que diz? Bebida à base de soja, é bom que tem que fazer nos universitários, a bebida à base de soja melhor que existe é Nutreve. Então, seria, é bom isso aqui. Nós temos vários sabores, baunilha, baunilha cremoso, cookies and cream, morango, paçoca, doze de leite, maracujá, milho verde, chocolate sensation e coco. Ó, gente, não tem como você dizer, eu não gosto de um desses, porque se você não gosta de nenhum desses, por amor de Deus, aí você tem problema sério, tá? Você tem problema... Bem, mas ainda assim a gente tem a sopa, que é um salgado. Então, até, por amor de Deus, nós temos dois, inclusive, dois salgados, né? Então, nós temos shake doce e shake salgado. É para todos os gostos. E o que eu gosto muito é de misturar, tá? Eu sou doente por coco, tá? E, inclusive, a Herbalife, há uns anos atrás, eu tinha um shake, que era chocolate com coco. E aí, foi um shake experimental, e aí, quando eu tirava do mercado, eu fiquei muito chateado, porque era o meu sabor preferido. Mas agora, graças a Deus, eu pego o chocolate sensation e boto uma colher de um, uma colher do outro, e pum, eu tenho chocolate com coco. Aí eu chamo chocococo. Chococo. Também tem outro que eu adoro, que é o maracujá, tá? E o maracujá com coco fica muito bom. Aí eu chamo maracoco, tá? Na realidade, eu acho que eu sou doente por coco. Eu jogo o coco em tudo que é lugar e pronto. E também está bom demais. Baunilha com coco é muito bom. Mas o doze de leite com coco fica cocado. Então, é uma loucura total. Com esses shakes todos, não tem como você dizer, poxa, Pedro, como é que eu vou tomar isso aí? Vou me enjoar. Deixa eu te falar um negócio. 25 anos, não tem como me enjoar. E, para ser sincero, eu tomo quase sempre o mesmo, todo dia. Mas é bom ter mais. Mas eu quase todo dia tomo o mesmo, tá? E temos resultados fantásticos. Claro que a sua volta tem. Você pode perguntar aí na sala quem é que está aí que perdeu peso. E, com certeza, você já conhece alguém que perdeu peso. Ou no Espaço de Vida Saudável você tem alguém que perdeu peso. Nós temos aqui o Juliano Ferreira, que perdeu 15 quilos. Olha a cara de um e a cara do outro. Se olhar bem para ele, um parece 10 anos mais novo do que o outro. Temos aqui a Gabriela Moreira, que parece a mãe e a filha. Impressionante. Menos de 24 quilos. 24 quilos é muita coisa. Realmente faz uma grande diferença. Mas, gente, nós temos milhões de pessoas no mundo que perderam peso. E, quando você coloca no Google testemunhos da Herbalife, o que mais aparece é gente que perdeu peso com a Herbalife. E, com certeza, a pessoa que te convidou vai te passar vários motivos. Então, vamos lá. Primeira coisa de todas, por que a Herbalife, nosso consultor, é diferenciado? Por que é que todo mundo quer os distribuidores da Herbalife? Todas as empresas, quando elas abrem ou quando elas começam ou quando elas começam a se expandir, todas querem o distribuidor da Herbalife. Por que é que será? Bem, a primeira coisa de todas é que nós somos os mais bem treinados. Somos os mais bem preparados no marketing multinível a nível mundial e na venda direta. Nós ensinamos realmente os nossos distribuidores a vender. Nós ensinamos realmente os nossos distribuidores a fazer o trabalho da Herbalife. O trabalho de rua, o trabalho de falar com as pessoas, falar com quem conhece, com quem não conhece. É um trabalho que realmente está intrínseco dentro de nós. E, claro, todas as pessoas querem se aproveitar de alguém que já tem a capacidade, que já se aproveita. Mas, na realidade, deixemos que diga uma coisa. Nós, sem dúvida nenhuma, somos a empresa que mais vive a missão. Nós somos realmente engajados com a nossa comunidade. E vou te falar, a maior parte das pessoas que estão na Herbalife, elas têm amor pelo produto. E quando você tem amor pelo produto, ele é maior do que o negócio, ele é maior do que o dinheiro, é maior do que qualquer coisa. Porque o produto realmente, se você não tem um produto bacano, não vai ter nunca sucesso dentro da Herbalife. O produto é tão bacano que nós temos nada mais, nada menos, do que o nosso garoto propaganda a nível mundial, Cristiano Ronaldo. Deixa eu te dizer uma coisa, o CR7, ele não é só o melhor jogador do mundo, ele é o jogador, talvez o cara mais esforçado que eu conheço em termos de futebol. Porque ele não é o melhor do mundo, porque ele nasceu o melhor do mundo. Ele é o melhor do mundo porque ele se esforça para ser o melhor do mundo. Por exemplo, o Messi, ele já nasceu com aquela arte dele. A gente tem alguns jogadores aqui do Brasil, antigamente, que os caras praticamente nem treinavam, mas ele tinha esse dom de jogar a bola. O Cristiano Ronaldo, ele tinha o dom, sim, mas ele desenvolveu muito o dom. E eu lembro perfeitamente nas conversas, quando a gente estava começando, a ter um relacionamento com ele, que em todas as reuniões ele sempre falava assim, ó, deixa eu falar um negócio, se vocês arrumarem um produto que eu consiga ser um segundo mais rápido, é isso que me interessa. Claro que depois os managers dele falaram, não, não, também interessa falar de dinheiro. Mas o negócio é o seguinte, o objetivo do Cristiano sempre foi melhor performance. E para vocês terem uma noção, ele hoje é o melhor jogador do mundo, não há nenhuma chance de qual é o produto que ele usa, Herbalife. Inclusive, fizeram um filme com ele, foi muito engraçado, na casa dele, etc. e é um corte que tem lá, que tem todos os produtos da Herbalife, que ele toma, etc. Então, é um cara sensacional, produto do produto. E deixa eu te dizer uma coisa, às vezes eu tenho uns amigos que falam assim para mim, é, esse produto é eu, que te quer, que te quer, que te quer. Eu falo, ó, meu chefe, se o Cristiano Ronaldo toma, tu não pode tomar, né? Porque tu é um cara muito especial, né? É um cara... Tu é do outro mundo, é do além, do além. Então, gente, se um cara como o Cristiano pode tomar, e toma, e faz direitinho, qualquer um de nós pode estar à vontade, no nosso esporte, que a gente pode fazer. Então, vamos lá. Vamos começar, então, aqui. A Herbalife começou em 1980, com um conceito simples, tá? Ajudar pessoas a perder peso com segurança e eficácia. Essa sempre foi a nossa... a nossa ideia do nosso presidente, fundador, Mark Ux, tá? E mais importante, sempre com um custo muito pequeno para iniciar. Quando, normalmente, as empresas requerem um custo muito alto para começar, sempre tem alguma coisa de errado, tá? Então, presta atenção, tá? O kit da Herbalife é muito baixo. É um valor praticamente ridículo naquilo que seria montar um negócio, tá ok? Então, é muito importante você saber isso, que qualquer pessoa pode entrar e começar um negócio da Herbalife com um custo muito baixo. Então, isso significa o quê? Que qualquer pessoa que tenha vontade de aprender, qualquer pessoa que tenha vontade de crescer, pode entrar no nosso negócio. Você que está aí não tenha nenhuma dúvida, você pode entrar no nosso negócio. Você vai ter várias possibilidades de ganhos no plano de marketing. Na realidade, esta reunião hoje, não vamos te explicar todo o plano de marketing no detalhe, porque você ia ficar aqui entediado. O objetivo é você assistir agora, falar com a pessoa que te convidou e depois participar de um dos nossos treinamentos ao vivo, tá? Perto da cidade, perto de você ou online com a pessoa que te convidou, de maneira que você aprenda mais detalhes e que faça todas as perguntas. Hoje é só basicamente para você ter uma ideia no geral daquilo que é a Herbalife, tá? Então, basicamente, nós temos alguns tipos de lucros, tá? Lucro no varejo, que é quando você vende um produto, entrega o produto para a pessoa e recebe o dinheiro. Você compra com um valor menor, entrega para a pessoa com um valor maior e você tem esse lucro. Outro é o lucro no atacado, que é quando você cadastra uma pessoa no negócio, ela vende o produto e você ganha uma pequena comissão daquilo que ela vendeu. A outra parte é royalties. Royalties é quando você já se qualificou um supervisor da Herbalife, que é a posição mais importante dentro da Herbalife logo no início e depois você tem outros supervisores abaixo de você e aí passa a receber royalties dessas pessoas, tá? Depois tem os bônus de produção, que é quando você atinge os patamais mais altos da Herbalife e o bônus no Arquilux, que é quando você é presidente e tem outros presidentes abaixo. Sendo específico, mais ou menos aqui, entrando assim um pouquinho no lucro do varejo, por exemplo, quando você entra na Herbalife você ganha 25% de desconto sobre o preço base. O que é que significa o preço base? Significa que você não ganha percentagens sobre os impostos que o governo paga, que o governo nos cobra. Então, basicamente, por exemplo, se um produto ele custa 100 reais, você vai ganhar aproximadamente 25 reais desse valor, mas, como depois tem os importes, etc, não dá exatamente esse valor certinho, só para você saber, porque às vezes as pessoas perguntam, ah, mas por que não dá os 25 certo? Não dá os 25? O governo cobra quase 30, 40% de impostos em cima daquilo que a gente vende e nós não podemos ganhar dinheiro em cima dos impostos. Então, para você ter uma ideia, mais ou menos, um produto que custa 100 reais no base, você como consultor independente, você ganha 25. Se você passar a consultor sênior, que é você tem que atingir 500 pontos, os pontos são uma espécie de relógio do nosso negócio, à medida que você, cada produto vale uma determinada pontuação, à medida que você vai aumentando os pontos, por exemplo, 500 pontos é aproximadamente 7 clientes, mais ou menos 7 a 10 clientes, você tem 500 pontos, aí você já tem 35%. Produtor qualificado é o passo seguinte, quando você faz 2.500 pontos no período de 3 meses, ou se você fizer um pedido só de 1.000 pontos, você também pode ter os 42% de desconto. Então, 42% é mais ou menos, com 1.000 pontos são mais ou menos uns 15 clientes, 15 a 20 clientes você consegue fazer os 42%. E supervisor é quando você atinge 4.000 pontos de volume. Esses 4.000 pontos de volume pode ser no prazo de até 12 meses, mas o objetivo é que a gente faça isso no prazo de 2 meses, 3 meses no máximo, para atingir os 50% o mais rápido possível. Ou seja, no produto de R$100,00 base, você tira aproximadamente R$50,00 de lucro. No produto de R$200,00, R$100,00, e assim vai. Então vamos lá. A lucra na venda do atacado é as diferenças que tem entre onde você está e o seu distribuidor de onde está. Então vamos imaginar, eu sou um supervisor e eu coloquei, eu estou a 50% do negócio. Aí eu coloquei a Paula e a Paula está com 25%, ela entrou agora e ela está no mínimo. Então a Paula foi lá e comprou dois produtos. Ela está em 25% de desconto. Era lá, por exemplo, R$100,00, o produto, os R$25,00 descontou para ela, que é os R$25,00 que ela vai cobrar do cliente. Os outros R$25,00 da diferença dos 50%, ela vai mandar para mim. Esse é o atacado. Então, se a Paula comprar com R$25,00, eu vou receber R$25,00 da diferença. O João já está um pouquinho mais alto, ele fez 500 pontos e passou a ter 35%, aí eu já não vou ganhar 25%, eu vou ganhar só 15%, porque eu fico com os 35%, eu fico com os outros 15%. E a Maria fez um pedido maior, ela teve 42%, então eu só vou ganhar 8%, é assim que funciona o atacado. Aí a pessoa pergunta, tá, Pedro, então e quando essas pessoas chegarem ao nível de supervisor? Bem, quando eles chegarem ao nível de supervisor, fizeram os 4 mil pontos, aí a Herbalife diz, muito obrigado por ter trazido essa pessoa à corporação, ela agora é um supervisor exatamente igual a você, e daqui para frente, como todos os escritores, cantores, etc., você vai precisar ter direito a receber royalties sobre a produção dessa pessoa. E aí que aparecem aquilo que nós chamamos os royalties, tá? Os royalties são 5% até o terceiro nível de supervisores. Claro que não pode ser infinito, porque se fosse até o infinito dessa forma, não seria possível. Como vocês devem imaginar, eu sendo um cara de matemáticas, jamais me ia colocar numa coisa que fosse impossível, e que eu sabia que amanhã não ia estar mais aqui. Então, basicamente, são 5% em três níveis. Então, vamos imaginar que eu tenho um supervisor do meu grupo que ele movimenta no grupo dele 10 mil reais de produto, ele e os distribuidores dele todos, tá? Ele movimenta mais ou menos 10 mil reais, eu tenho direito a 5%. Então, 10 mil reais, 5% são aproximadamente 500 reais. Se eu tiver 10 grupos desses, eu tenho um cheque mais ou menos de 5 mil reais. Isso não tem nada a ver com as minhas vendas, não tem nada a ver com o meu atacado. Isso é só os royalties, tá? A partir do momento em que você atinge aquilo que nós chamamos a equipe tabuladora, que é quando você chega à equipe Get, milionário de presidente, agora também não é importante a gente conversar muito sobre isso, mas você faz 20 mil pontos no teu nível de supervisor, a Herbalife te reconhece como Get, e a partir daí te passa a pagar mais 2%, e dessa vez até o infinito. Não é até o infinito, mas é até o próximo Get na tua organização. Então, tem 2 a 7% sobre a tua linha descendente toda. Na realidade, a Herbalife paga sempre o 7%, depende de suas pessoas. Vamos imaginar, eu, por exemplo, eu sou um presidente 20K, eu tenho direito a 6,5% da minha organização. Então, se eu tiver um presidente, abaixo que ganha 6%, eu só recebo 0,5%. Se eu tiver um milionário abaixo, ele recebe 4%, eu recebo 2,5%. E se tiver um Get, ele recebe 2%, e eu recebo 4,5%. Então, basicamente, é a diferença dos 6,5%. Então, quem é que recebe o outro 0,5%? É alguém acima de mim que tem 30K ou 50K, e, portanto, que é um nível mais alto e eles recebem o outro 0,5%. Eu só tenho direito a 0,5%, estou trabalhando para chegar no outro meio que já faria uma grande diferença para nós. Além disso, nós temos aqui o que se chama o bônus do Mark Hughes. E esse bônus é muito importante, porque o 1% do faturamento anual da Herbalife vai para essas pessoas. Então, imagina, a Herbalife fatura o ano passado, 7,5 bilhões de dólares, mais ou menos. Então, 75 milhões de dólares foram para esse bônus anual, aproximadamente, o ano passado. Para vocês terem uma noção, 75 milhões de dólares numa noite sendo distribuídos por presidentes com presidentes, dão bônus, mais ou menos, que variam entre 20 mil dólares e até os bônus mais altos que passaram de milhões de dólares. Então, é muito interessante você imaginar que isso é, entre aspas, o décimo terceiro de alguns dos distribuidores da Herbalife e, nesse caso, eu estou incluído também porque eu sou presidente e tenho presidentes da minha organização. Tenho seis linhas diferentes de presidentes e na organização a gente tem dezenas de presidentes. Estamos muito empolgados com isso. Então, tem outra coisa, tá? A Herbalife também tem um grande nível de reconhecimento. E muita gente trabalha por dinheiro, muita gente trabalha por amor, mas tem muita gente que trabalha por reconhecimento, gosta de ser reconhecido, gosta que lhe apague o ego. Então, isso é uma coisa bacana. A Herbalife realmente é muito bacana nisso porque, apesar dos passos pequenos, passo a passo, step by step, se fosse em espanhol, seria Despacito, Despacito, uma música que agora, ultimamente, está muito em moda, a Herbalife sempre vai reconhecendo as pessoas, pins, etc. Eu sei, por exemplo, que quando eu comecei nas artes marciais, há muitos anos atrás, havia muito poucos cinturões. Então, você ficava esperando o próximo cinto, andava ali, desanimava. Agora, por exemplo, o jiu-jitsu, eles botaram um monte de cinto pelo meio para as crianças. Porque aí o cara, ele agora é branco, branco com uma faixa cinza, branco com duas faixas cinzas, branco com duas faixas cinzas. E só chega amarelo lá, mas todos, em dois, três meses, já está mudando de faixa, ele está se animando com a coisa. A Herbalife, mesmo nos pequenos passos, você sempre está sendo reconhecido, o que é uma coisa muito bacana. E, claro, a melhor maneira de você credibilizar um negócio é com testemunhos, é com histórias, porque diz que diz tem muito. Eu sempre vejo muita gente chegar, não, porque não se quer, porque ganha, porque faz, porque não se quer, mas a gente olha para o sapato, vê o sapato roto, vê como é que ganha tanto dinheiro de sapato roto. Então, tem coisa que é assim, você não adianta, tem que saber, tem que ser real, tem que ser verdadeiro, tem que ter extrato, tem que ter extrato, imposto de renda. Quando não tem, é só a balela. Então, temos aqui alguns casos, o Osmar Quilmento, membro da equipe Milionários do Rio Grande do Sul, de Nova Prata, New Silver, como tem um amigo meu que é do lado de Nova Prata, ele fala lá de New Silver, e, basicamente, é um cara com uma história maravilhosa, tinha um negócio pequeno, começou um negócio, foi andando com a família e está tendo um sucesso muito grande, hoje membro da equipe de Milionários. Nós temos aqui, Aracinho Márcio, da Barra Bonita de São Paulo também, que começou a trabalhar no Espaço de Vida Saudável e está realmente tendo muito sucesso, trabalhando com catálogos, etc. E temos aqui, nada mais, nada menos também, do que o Oscar e a Carla Fonseca. O Oscar Reis, ele é nada mais, nada menos, a gente chama ele de Touro Indomável, do Centro-Oeste. É um cara que eu tenho a maior estima, é um cara que realmente tem uma trajetória de superação muito grande, um cara que chegou, o lar deles chegou a ser um necrotério em Brasília e conseguiu superar todas essas coisas e conseguiu começar a trabalhar e desenvolver-se e hoje é um dos presidentes mais incríveis e mais espetaculares do Centro-Oeste, um cara que realmente eu tenho o maior respeito por ele, acabou de perder uma quantidade de peso enorme, eu tenho um problema nas pernas, eu tenho que levar prótese nas pernas, está aqui, realmente é incrível e o Oscar, um dos melhores resultados que a gente tem no Brasil, também financeiro, mesmo a equipe de presidentes com muito sucesso, realmente uma coisa incrível. Então, a Herbalife está ao seu lado como ninguém, a Herbalife sempre vai estar treinando você, temos uma forte estrutura de treinamento e apoio ao consultor com literaturas, com vídeos, catálogos, webseries e centro de aprendizado. Nós temos dentro do My Herbalife, assim que você se cadastra, você já tem acesso a uma livraria imensa de tudo aquilo que você precisa para aprender sobre a Herbalife. Lógico, você tem que entrar lá, tem que escutar os vídeos, etc, mas temos de tudo ali dentro. Então, você, só com o que tem ali, já vale a pena pagar o kit, tá? E, claro, a Herbalife pode realizar o seu projeto de vida, não sei qual ele é, mas tenho certeza absoluta que se você gostar dos nossos produtos, se você gostar de fazer o nosso trabalho, não tem dúvida nenhuma que você vai conseguir resolver o seu projeto. Então, vem conosco, vem trabalhar com a gente, adquira o teu kit de distribuidor com a pessoa que te convidou. atenção, é muito importante que você siga essa regra, a regra da ética, nós na Herbalife temos uma ética muito forte entre os distribuidores, só a pessoa, só pode se cadastrar pela pessoa que a convidou para um negócio, tá? Isso é muito importante, respeita os clientes das outras pessoas, respeita os distribuidores das outras pessoas, a ética da Herbalife não permite que você assine o kit para uma pessoa que não tinha te convidado. Então, é muito importante você estar claro, porque depois que você assinar o kit, você não pode trocar esse kit de jeito nenhum. Então, é muito importante você estar claro, fala com a pessoa que te convidou, tá? Pede para essa pessoa te passar o kit de distribuidor, agora isso já pode ser online, você pode fazer tudo automaticamente, usar inclusive o teu cartão de crédito e chegar o produto, chegar o kit diretamente na tua casa, portanto agora, não importa que estado você esteja do Brasil, isso fica muito mais fácil, mas começa agora, não perca para depois. Sabe, muita gente espera o dia 1 de janeiro para mudar de vida, mudar de vida é hoje, para quando você realmente chegar no dia 1 de janeiro, você dizer assim, olha, mudei de vida, porque em setembro resolvi começar a fazer algo e agora em janeiro já estou começando a ver os resultados, tá gente? então seja muito bem-vindo a Herbalife, espero que esta apresentação te ajude a tomar as tuas decisões, imagina que eu há 25 anos atrás trabalhava no multinacional, era uma pessoa, um supervisor, não era que eu tivesse mal de vida, mas comparado a tudo que a gente tem hoje, o estilo de vida que tem, por a gente andar pelo mundo treinando as pessoas, realmente é indescritível o apreço, o agradecimento e a gratidão que eu tenho pela Herbalife e por todos os membros da equipe da Herbalife do Brasil e do mundo, muito obrigado a todos, beijo no coração e a gente se vê, estamos aqui fazendo uma mãozinha no ar, mãozinha no ar significa que eu tenho que falar mais qualquer coisa, por exemplo, que agora vocês vão ver na tela aí, o nosso próximo tour do EVS, ou seja, nós vamos ter pelo Brasil inteiro reuniões fantásticas explicando tudo como trabalhar com os espaços de vida saudável e vão ser de cerca de 33 eventos, se eu não me engano, no Brasil inteiro, e vocês vão ver agora na tela, um vai ser os eventos, quem são os palestrantes, etc. Então aproveita, participa de um desses, fala com a pessoa que te convidou e seja muito bem-vindo à Herbalife. Beijo no coração. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal